Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Europa Universalis 4, jogando com o Navarra aqui no canal do Aki, mais pra ter vocês comigo, galera, vamos continuar a nossa maravilhosa campanha, campanha que é bem desafiadora, eu já comentei isso algumas vezes com vocês, né, e acho que vale a pena reforçar, e, cara, acabei de notar uma coisa aqui e depois vou mostrar pra vocês, e galera, vamos lá, tá, vamos pra jogatina que eu quero mostrar alguma coisa pra vocês aqui. Beleza, pessoal, sempre lembrando pra você descer e deixar aqui em like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar aprendendo de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, tem muito conteúdo de Europa, tinha um tempo que a Europa não apareceu no canal, mas finalmente voltou, e também não se esqueça de deixar nos comentários pedindo por mais episódios, afinal de contas isso aqui continua de acordo com o interesse de vocês, tá certo? A série aqui, ela vai continuar até que vocês enjoem dela e daí a gente troca de série e assim vai. Galera, é o seguinte, outra coisa que eu quero dizer rapidamente aqui é sobre o meu curso também, tá, o curso tá disponível aqui no doutoromarca.com, se você quer se tornar um programador de verdade, profissional, ter salário aí inicial de 3 mil reais, provavelmente programação é o caminho, tá, eu sou doutor em ciência da computação, eu sou professor na Universidade Federal de Ciência da Computação, e eu tenho muito conhecimento técnico aí de várias coisas que o mercado exige, também, e é isso tudo que eu quero mostrar pra vocês em mais de 120 horas de aula, só, isso é só aula, pessoal, sem a parte prática, tá, se você colocar a parte prática, você pode dobrar esse número, que vai pra 240, 300 horas de aula e mais ou menos, tá, de curso. Então, fica a dica aí pra você, tá, vem ser meu aluno, deixa eu ser seu mentor nessa jornada aí que vai ser top demais, tá certo? Realmente vai ser um prazer ser o seu mentor nessa jornada, vai ser bem legal. Então, é isso, tá, dito tudo isso, galera, vamos lá. Ah, outra coisa bem importante também, eu não sei se você sabe, eu tenho um canal de programação, cara, se você tem interesse em programação, não quer fazer, não pode fazer o curso agora, se inscreve lá no canal, porque eu também posto muito conteúdo lá nesse canal, tá, eu tenho certeza que você consegue dar os seus primeiros passos na vida de programação só com o conteúdo que tá lá no canal hoje, tá, agora que eu tô postando todos os dias lá, então, todas as semanas, então vale a pena dar uma conferida. Beleza, galera? Beleza, ok, então, vamos lá, é o seguinte, galera, é o seguinte, eu tava dando uma olhada, eu tava pensando aqui em futuros pra essa série. Tem alguns caminhos que a gente pode tomar, eu poderia tomar um caminho aqui um pouco mais militarista e meio que tentar tomar as províncias francesas aqui mesmo e me tornar a própria França aqui, vamos dizer assim, né, isso seria um caminho mais militarista. Eu poderia colocar, tomar um outro caminho também, que seria um caminho mais expansionista, mais nessa linha assim, que daí nós iríamos tentar colonizar as Américas ou, enfim, coisas desse tipo, virar colonizadores mesmo, disputar, entrar na disputa colonial também daria pra fazer. Ah, e a terceira via, eu confesso que eu não sei, eu só pensei nessas duas vias, galera, que eu acho que seria interessante, que seria divertidas, tá? Ah, deixa aí nos comentários, já diz aí, antes de você passar aqui pra frente, vai ter mais coisas nesse episódio com certeza, mas deixa aí no episódio o que que você gostaria de ver. Será que um caminho mais militarista contra a França e tudo mais, ou um caminho mais expansionista, colonizando, etc. Eventualmente, lutar contra a França, lutar contra todo mundo, mas mais ou menos nessa linha. O fato é, galera, o que eu penso aqui, é que eu acho que faz sentido permanecermos amigos de Castela, por quê? Castela, por enquanto, é um aliado muito forte, tá? Mas o fato da gente permanecer amigo dele, significa que eles não vão formar a Espanha, o que significa que ele não vai ficar estrondosamente forte, ou seja, é um aliado controlado, tá certo? Só que nesse início de jogo aqui, principalmente nesse início, a gente pode tirar bons proveitos dele, por exemplo, lutar Navarra e Castela versus França. Isso é totalmente plausível, porque a França, ela não tem aliados tão fortes assim, tá vendo? Ela é aliada o quê? Da Escócia, aliada da Suíça. Daqui a pouco, é possível que ela se envolva em alguma guerra contra a Áustria, então, sempre tem coisas desse tipo acontecendo. Então, eu não sei como é que tá agora, pra ser muito sincero, nas últimas coisas aqui, mas a gente poderia fazer alguma coisa nessa linha. Outra coisa que eu também pensei, pessoal, é o seguinte, eu posso me aliar a Boingwood aqui, tá certo? Eventualmente, a França vai lutar contra a Boingwood, então, isso é um problema. Então, eu tenho que me preparar pra isso, caso eu resolva me aliar com a França aqui. Ah, me aliar com o Boingwood, perdão. Então, a gente já tem que tomar cuidado com isso. Isso aqui seria um caminho interessante, porque, querendo ou não... Ah, você é rival de Boingwood agora. Você não é rival da França mais. Isso é interessante, mas Borgonha é rival da França, ok? Ah, de fato, eu acho que é um bom caminho aqui. Bom, vamos soltar, deixar as coisas acontecerem aqui, e daí eu acho que nós vamos por esse caminho aqui de ser aliado de Borgonha, tá? Eu acho que vale a pena ser aliado de Borgonha. Borgonha não tem tantos inimigos assim. Falar nisso, eu poderia assustar mais um inimigo aqui. Eu não quero colocar castela como inimigo, esse é o grande problema. Eu não acho que vale a pena. Ah, provavelmente nós vamos virar amiguinhos aqui. Eu tô fazendo, melhorando a relação com o Nápoles, né? É um caminho também. É um caminho se tornar aliado de Nápoles. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Aqui tem Sicília, né? Todas essas províncias aqui são Sicílias, não são? O somzinho aqui também é, não é? Exato. Essa ilha aqui é? Não, essa ilha aqui já vira Trípoli. Ok, ok, ok. Tá achando o som do mundo um pouco alto, não? Meu fone eu acho que tá alto. Ok, ok. Vamos lá. Aqui nós temos Sardínia. Sardínia, Sardínia, Sardínia. Aqui eu tenho Córsica. Ok, ok. Tô olhando as possibilidades aqui, pessoal. Tem bastante coisa ali interessante que dá pra gente brincar. Dessa forma aqui, por enquanto tá tranquilo. Por enquanto. Isso aqui é um cara nível 2 com 20% e 50% mais barato. Tá interessante? Vamos botar no calo de defesa deles mesmos e tá ótimo. Eventualmente vai levantar 960k de rebelião. Ó, perdão. 9k de rebelião aqui. Então tem que tomar cuidado com isso. Alguma coisa aconteceu. Deve ter prestar atenção no que era. Não prestei atenção e ficou por isso, né? Tô fazendo um pouquinho de grana aqui. Eu tô coletando aqui também. Eu acho que eu estou... Valência faz uma bela grana aqui. Adoraria fazer Diver Trade neles, mas por enquanto eu não consigo. Afinal de contas eles... Quase dá com Valência. Valência mais 21. A gente tá super amigão, né? Tem que esperar um pouco. Não dá pra fazer nada aqui. Ok. Eventualmente eu vou querer anexar esses caras. Mas eu estou... Pelo que eu tô vendo aqui, pessoal. Com certeza eu não precisar de um terceiro. Ah, tem uma parada. Eu preciso estar construindo clãs aqui. Primeiro que meus diplomatas estão todos ocupados. Eu sei que ele tá fazendo minha missão. Ele tá fazendo favores com Castela. E eu preciso desses favores mesmo. Por exemplo, se eu declarasse guerra. Não que eu vá fazer isso. Mas agora Castela vem comigo. Tá vendo, galera? Então o fato de Castela vir comigo me ajuda muito, tá? Inclusive... Ah, porque eu não tô chamando você. Ok. Eu mando assim pra você vir. Ok, ok, ok. Deixa eu ver uma outra parada aqui. Ah, uma coisa importante, galera. Seria maravilhoso. Uh, você já construiu aqui. Na real, então, eu posso declarar essa guerra. Ah, isso aqui é interessante. Isso aqui poderia me ajudar muito. Ainda mais se eu for colonizar. Tem alguma... Preciso de pelo menos uma província aqui. Eu poderia entregar o restante para Valência. O problema é que esse cara também se interessa por essas províncias, né? E daí eu estaria entrando num confronto direto com eles. Por conta disso. Você tá com TEC 3. Dezesseis... Dezesseis K. Declarar guerra em você significa guerra contra Marrocos e Tunísia. Isso eu já entendi. Ah, Marrocos. Tem dezesseis K de regimentos. Tunísia tem nove. Com três K de reserva. Ok. Você tem sete. Castela tem trinta. Em teoria, Castela ganha essa guerra aqui sozinho, né? O problema é uma travessia. Essa travessia aqui é com Portugal. E aqui eu poderia liberar vassalos aqui. Isso é uma oportunidade. Eu poderia declarar... Porque o que que acontece? Geralmente... Ah, você não tá contratado de paz, né? Eu poderia chamar você pra essa guerra aqui. Vou pegar essas províncias pra mim e ainda pegar uma grana desses caras. Marrocos e Tunísia, por exemplo. Isso é uma bela ideia. E é um jeito de eu sair desse ponto em que eu estou. O único problema é pegar províncias, galera. Que é Suni, tá vendo? Não sei se vale a pena. Deixa eu pensar um pouquinho. Só um segundo, pessoal. Ok, pessoal. Eu tô pensando aqui. Talvez eu faça isso, tá? Mas eu preciso que Castela dê Tech Up primeiro. Tá em Tech 3. Eu sou o único em Tech 4 aqui. Tá vendo? Então, sem esse Tech Up aqui de Castela é meio que impossível. Até porque Tunísia também já fez um Tech Up aqui. Então, de qualquer forma, eu tenho que esperar isso aqui. Eu não acho que a gente consiga vencer isso aqui tranquilamente. Até porque tem a batalha naval também. Não é uma coisa aqui que a gente controla, tá certo? Um novo papel em inglês. Interessante. Mas ok. A gente pode utilizar isso aí depois. A instrução Embracement e tal. Legal. A gente pode dar Tech Up aqui. Vamos dar essa Tech Up aqui. Não tem porquê não. Está no limite aqui de Manpower. Praticamente no limite. É maravilhoso construir mais um soldadinho. Posso repagar esse empréstimo? Vamos repagar também. Não tem porquê continuar com ele. O Nápoles está vindo fazer a zoela, né? Provavelmente ele vai dar em força aqui em tudo que ele precisa contra o Aragão. E eu estou pensando, essa aliança com o Nápoles aqui, eu acho ela meio inútil. O Nápoles é um bom alinhado porque ele não tem muitos inimigos, tá? Inimigos poderosos, assim, eu diria. Eu não sei. O certo era eu fazer aliança com a Borgonha, caso eu, de fato, pense em uma guerra contra a França. Vamos fazer um debate aqui. O que nós vamos pegar agora? Land maintenance, modifier e land attrition. Isso é muito bom. Recruitment time, etc. Em relação com Navarra e Lesser Union, partners will increase by 25. Vai dar income from vessels de mais 5 e diplomatic annexation cost de menos 15. Uau! O debate aqui é muito poderoso. Uau! Diplomatic corrupt, que vai me dar spy network, fabricate claims menos 10 e um diplomata a mais, que também é bem interessante. Eu tenho aqui ganhar mais 5 de taxa do parlamento e 10% de national tax modify. Cara, isso aqui tá certo. Porque é muito poderoso pro início. É insanamente poderoso. Será que isso tá certo? Será que é isso mesmo que eu li, pessoal? Local autônomo e tal. De watch adaptation. 25% só mais barato. Não vale tanto a pena. É reform growth com advisor cost, que é maravilhoso, né? Muito bom. Porque, cara, 5 de taxa é meio insano. Vou colocar isso aqui. Será que é isso mesmo? O que eu tenho que pagar aqui? Eu tenho que dar 1 de army tradition, velho? Já é. 5.4 de taxa. É isso mesmo? Deixa eu ver. É 5% de taxa, velho. É 5%, velho. 5.4 de taxa do parlamento de cities. Que dá national tax modify mais 10%. É. Me deu 10% de national tax modify. Eu não acredito. Fui enganado. Peguei o pior bônus. Do debate. Eu quero trocar. Não era isso que eu quero. Ah, Deus. Tudo bem. A gente finge que tá feliz com o resultado. Aragão e Nápoles estão brigando aqui. Nápoles vai tomar 1 stack wipe agora. Tá vendo? Deixa eu voltar esse cara aqui de Nápoles. Realmente não faz sentido. Vamos melhorar a relação com esse cara aqui agora. Diffinations. Deixa eu olhar uma coisa aqui. O que tá a relação? Valência tá em 20%. Valência eu posso dar divertimento, provavelmente. Ah, e esse cara que tá de fora. A gente pode melhorar a relação com você, né? Ah, nossa relação já tá quase no máximo. Vai tão quase lá. Talvez eu consiga uma aliança com a Borgonha. Eu bem que quero isso, talvez. Maybe. I don't know. Fiz a agenda que me deu alguma coisa aqui. Tranquilo. Deixa eu voltar esse cara. Dinamarca, como é que você tá? Tô freando infinito com a luta contra a Suécia, né? Dinamarca, Dinamarca, Noruega, Holstein, Teltonic, Ord e Lubbock. Não sei se você tá aí, menos cinco. Dinamarca, Noruega, Holstein, Teltonic, Ord e Lubbock. Tá, então em teoria... Você tá lutando contra a Borgonha, é isso? Ainda tá em guerra contra a Novgorod. Como que você conseguiu uma guerra contra a Novgorod? Agora você tá em guerra com quem? Ah, Noruega e Holstein. Como? Pelo quê? Ah, Danish Conquest of Kola. Kola. Esse lugar aqui. Tudo bem. Agora entendi. Pode ser. É possível, tá? É possível. Inglaterra declarou guerra contra a Seagull. Nem sei quem que é essa... Meu cara, eu vou ler mais um de Seagull, que é muito grande. Ah, tá vendo isso aqui? Isso aqui significa que Castela vai declarar guerra contra a Granada. Tá vendo? Exatamente isso aqui, ó. Isso aqui significa que Castela vai declarar guerra contra a Granada. Só que o que dá pra fazer, galera? Dá pra gente declarar essa guerra antes. Tá? E não entregar nada pra Castela. Ah, então vamos chamar Castela nessa guerra aqui. Vamos lutar contra o Marrocos. E é isso, tá? Bem importante a gente fazer isso. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou colocar isso aqui pra fazer isso. E eu vou colocar esses caras pra... Pra dar a Tati. Certo? Então, eu vou deixar um regimento pra Tati e o outro sem. Seria maravilhoso ter mais um líder aqui, né? Mas eu não vou girar esse cara, não. Eu venho pra cá e esse cara vem. Acho que já era, né? Eu esqueci de colocar os devidos interesses aqui. Deixa eu fazer isso pra pegar as travessias. Beleza. Sigis controladas. Todas as sigis são minhas. Beleza. Não acho que isso aqui pisa no calo deles, não. Eu tenho uma reforma de governo aqui pra acontecer. O que eu posso pegar? Eu posso pegar isso aqui, que dá... A general aumenta a lealdade da nobreza por 2%. Da Cavalry Coast. Da Illy Arm Tradition. E outras coisas que são ok, isso até. O que dá o quê? National Manpower, que é bem interessante. National Tax Modifier, que talvez seja DOE. A gente precisa de grana. Forte Maintenance menos 20%, que não é ruim. Instability Post e Legitimacy. Em teoria, o Manpower aqui é o melhor. Ou isso aqui também é bom por causa do Illy Arm Tradition. O que tá meu Arm Tradition? Só pra... Só pra gente tomar uma decisão aqui mais tranquila, pessoal. Nosso Arm Tradition, nesse momento, é de 0,55. Olha lá. Arm Tradition Changed by 0,55. Tá vendo? Ou seja, se nós pegarmos isso aqui... Ele vai pra 0,80. Um belo Arm Tradition. Ainda tem um Cavalry Coast. Mas não vou usar Cavalry. Pra ser muito sincero. Então, o Cavalry Coast é meio que joga no chão. Se ele é só o 0,25 de Arm Tradition. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Se nós pegarmos, por exemplo, ideias de qualidade... Isso aqui dá quanto de Arm Tradition? 0,5. Metade de um bônus de uma ideia. Ou 10% de Manpower. O que é melhor? 10% de Manpower seria mais 1.000 Manpower. Acho que o Arm Tradition é melhor. A gente vai com o Arm Tradition. Whatever. Tanto faz. Não precisava pensar tanto nisso aqui. Dessa forma, assim. Vamos fazer isso. Eu gostaria de fazer Spider-Man Tron com você. Eu realmente vou precisar. E também em você. Encontrolar nos bagulhos. A gente vai precisar atravessar aqui do outro lado. Normalmente. Estou fazendo essa sede aqui. Beleza. Estou protegendo a maior parte dos meus exércitos do outro lado ali. Está tranquilo. Ok? Ok. Vamos rivais, então. É isso. Um soldado desse cara aqui parado vai saber o porquê. Vai entender. A gente está fazendo grana? Está, né? Pior que está. E é bom, na real. Tudo bem. Eu sei que falta um cara aqui. Mas a gente não tem grana suficiente para colocar mais um cara, então. Vamos fazer isso. Vamos fazer essa sede aqui. Essa sede aqui provavelmente vai demorar um tanto. Eu tenho sede aqui embaixo. Tem o Fez aqui, que é a capital do Marrocos, que vai me dar um certo trabalho. Corrupção. De graça. Por que não? Tem 15k de regimentos ali. Eu só queria saber isso. Ok. Você está com o Tec 4? Ah, ele pegou o Tec 4. Por isso que ele declarou a guerra, galera. Lembra que eu falei? Tinha que esperar o Tec 4? Pois é. Esperamos e deu certo. Esses territórios aqui, provavelmente eu vou pegar um desses territórios. Um desses territórios aqui. Provavelmente a gente pega o resto e a gente pode passar todos para o nosso... Opa. A batalha naval aqui é importante. A batalha é bem importante. Esse roll foi bem ruim. Os dois rolls foram ruins. Assim, teria sido muito bom esse roll. Se esse cara não estivesse rolando igual um deus. Sem um líder, né, cara? O cara não tem líder e está explodindo tudo. Para sério. Vou pegar esse armchair dish aqui. Não tem porquê. Velho, o que é isso? Agora a castela rolou bem. Só que se eu fosse eles, eu já estaria correndo. Porque eles acabaram de perder um heavy ship. Eles estão destruindo os heavy ships deles também, né? Esse heavy ship aqui vai para o espaço. A castela vai perder mais um heavy ship. Castela do céu. Corre, velho. Corre que não está legal. Está muito no 0x0 aqui. Eu deveria ter corrido já. Tira esses barcos daí! Fucking guy. The hell. Então depois a gente não atravessa aqui. Fica bem ruim. Essa stage aqui acabou. Eu vou passar isso aqui para Valência segurar. Valência, por favor, segura isso aqui. Thank you. Vou pegar esse cara e passar ele para cá. Dá para a gente ter o bônus aqui. Agora tem um bônus. E isso aqui foi até o final do dia mesmo. Os tempos. Ainda tem um karak. Agora não tem nenhum karak. São alguns navios contra... Alguns navios. Meu Deus do céu. E, obviamente, tivemos isso aqui, né? Cara, eles ganharam essa guerra, de alguma forma. E eles não destruíram nenhum karak, mas também não tiveram nenhum karak destruído. Ah, menos mal, então. E eu tenho aragoneses. Você vai lá cuidar para mim? Boa! Boa, Castela. Gostei. Thank you. Isso! Muito bem. Adorei. Adorei saber que você faz isso. Eu peguei tudo aqui também. Aqui provavelmente também. Eu pego tudo que tinha para pegar. Eles fizeram a sigla ainda, filho da mãe. Obrigado, Castela. Tamo junto, cara. Muito legal da sua parte me defender, tá certo? Bom, galera. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. A gente continua nessa série aqui no próximo episódio, tá certo? Tem essa guerra aqui para a gente fazer. Coisa foi acontecendo. Declarei essa guerra aqui muito mais para atrapalhar a Castela do que qualquer outra coisa. E é isso. Mais por exemplo isso comigo. Um abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.